Rodou, ação! É, ele foi quem trabalhou para erradicar o trabalho com a alfabetização. Eu fui o ministro da Apo, o trabalho infantil. Meu nome é José Aldenir, sou professor na cidade de Horizonte. É uma experiência nova, ilusitada. Mas eu venho com o maior prazer, porque quando se trata do nosso senhor adotado de Horizonte, a gente vem com todo carinho, sempre voltando no nosso grande político brasileiro, que é o Tasso. E para mim é um prazer muito grande, é uma experiência nova. Nós sabemos que o PSDB foi quem inovou esse país. O estado do Ceará saiu do marasmo a partir do governo Tasso. Todo o Ceará sabe disso. O Brasil mudou, o Ceará tem uma nova cara. O turismo cresceu muito. A área da indústria. Enfim, quem modernizou esse estado foi o senador Tartierichal. Foi quem trabalhou para erradicar o trabalho. O saposetismo. Isso. Mais uma. Eu lembro essa frase. Tá bom. Tá bom. Tá bom.